Que Deus te abençoe hoje, rique e abundantemente. O Padre Alessandro neste momento deseja a você a paz que vem do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para se colocar embaixo da cama, mas sim num lugar bem alto e visível, a fim de que brilhe a todos os que estão na sua casa. Vocês são luz. Jesus está dizendo para você hoje que você é a luz que deve iluminar a todos os que estão na sua casa. A todos os que estão à sua volta. Então ilumine a todos que você ama hoje. Não apague neles a pequena chama de sua fé, de sua esperança, da sua alegria, indagando, murmurando, desfazendo das suas pequenas vitórias. Que pena que muitas famílias estão se perdendo hoje, não é verdade? Porque você permitiu que o mal entrasse na sua casa. Você permitiu que a desobediência dos seus filhos continuasse. Você permitiu que os amigos estranhos entrassem e permanecessem dentro da sua casa, da sua vida, sem perceber que era o mal. Preste bem atenção em tudo o que está ao redor do seu lar. O que entra pela TV, pela internet, pela rádio. Tome muito cuidado. Mas ainda há tempo de ser luz na sua casa, de colocar a luz na sua casa, na sua vida, de colocar Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, meu irmão, tudo será diferente. Pois ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Coragem, acenda a luz na sua casa e coloque num ponto bem alto, para que clareie tudo o que está em volta. Sendo assim, as trevas do mal serão totalmente desfeitas. Porque de uma coisa eu tenho certeza. O dia que Jesus Cristo for prioridade, na sua casa, na sua família, você viverá a experiência daquele que diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.